Então, nós vamos, né, terminar de montar a nossa calcinha, quero mostrar aqui pra vocês, porque tem muita gente que adquiriu o nosso kit, né, e às vezes tem dificuldade, na hora que corta, fala assim, nossa, tem um lado aqui que tá maior que o outro, eu quero mostrar aqui pra vocês que depois que a gente vai concluindo a peça, é que as partes se encaixam, né, então aqui, depois dessa peça montada, como você tá vendo aqui, né, ele tá dando quase que o mesmo tamanho, mas ele tem que ficar um pouquinho maior sobrando aqui, porque depois você vai entender, a gente vai precisar, fechar ele aqui no overlock. E agora nós vamos, né, agora nós vamos passar, né, um overlock aqui em volta total. Aqui você não precisa passar o overlock cortando aqui tudo, né, que a ideia é passar o overlock tirando toda essa beirada, não, a gente não precisa tirar tudo isso, a gente tira metade. E aí a ideia é unir aqui, porque se a gente deixar sem unir, na hora de passar o viés elástico, ele pode ser que fica sem pegar as duas partes, os dois lados. Aqui você, é interessante você unir as costuras, porque talvez na hora de passar na overlock, é, ela fica desigual, então junta costura com costura, né, que aí fica mais certinho. Tem que ir sempre tentando igualar, né, juntar aqui certinho. Pronto. Então aqui dá essa sobrinha mesmo, porque aqui nós vamos passar o viés elástico e vamos passar ele aqui por trás. Então aqui eu vou tirar total, né, essa pontinha todinha, né, dá um piquezinho em toda a linha. E agora nós vamos lá para a máquina galoneira, elastizar a cintura da nossa calcinha. Então vamos elastizar a cintura da nossa calcinha. Colocando aqui bem embaixo, sem deixar pegar a renda. Então aqui na hora que chegou no final da microfibra, né, você vai não deixar pegar a renda, não deixa. A gente, você deixa, joga a renda aqui para fora, né, empurra a microfibra e puxa a renda para fora. Empurra a microfibra para dentro e a renda para fora e continua costurando o viés. Né, aqui você vai costurar mais ou menos, né, o tamanho que dá aqui no comprimento da renda, né, mais ou menos o comprimento da renda. Ou menos um pouquinho, né, porque aqui a gente vai costurar aqui por dentro. E vai ser um pouquinho esticado. E vai ser um pouquinho esticado. Tchau.